A tapioca é um alimento bastante barato e muito delicioso. Ela costuma repor as energias muito facilmente. Por isso a tapioca no sonho, ela demonstra que a pessoa, ela deve ter um olhar mais cauteloso sobre a sua alimentação e também com a sua saúde. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito. Saiba que todos precisam cuidar do corpo, para que a mente dela também possa funcionar. Isso irá refletir na sua vida, certamente para melhor. Só, saiba que a tapioca é uma comida que muitas pessoas ainda não comeram. Quando a pessoa sonha com uma comida que nunca comeu, pode ser um sonho bastante confuso, pois o sabor pode ser bastante desconhecido. Contudo, esse sonho lhe remete à ideia de que a pessoa deve se desprender da rotina e tentar algumas coisas novas. Por isso sonhar com tapioca pode simbolizar que a pessoa deve escolher coisas novas, experiências novas na vida. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito, até mais.